A Romênia é um país do leste europeu que viveu largos anos debaixo de uma ditadura. Como consequência, num passado bem recente, este país estava empenhado em olhar para dentro e sempre era contra a adesão à União Europeia. Apesar de já ter dado largos passos no sentido de se integrar na Europa comunitária, os problemas económicos e sociais, esses sempre foram uma constante num país onde o salário mínimo é sensivelmente 135 euros. O desemprego, a falta de oportunidades e a pobreza infelizmente fazem parte da história deste país. A pensar nos mais desfavorecidos, a obra social do Centro de Ajuda, o Coração Universal, todas as semanas desenvolve projetos de apoio social. Desta vez, foram até às ruas de Bucaresta levar apoio através de refeições e uma palavra de motivação para muitas pessoas que sentem que o seu mundo desabou e não têm esperança num futuro melhor. Porque o Coração Universal a cada dia pretende alcançar mais pessoas que precisam de um auxílio emocional, físico e social, o Centro de Ajuda apela a todos os cidadãos que façam as suas doações, sejam géneros alimentícios não parecíveis ou até mesmo em vestuário ou mobiliário. Se quiser fazer parte deste movimento solidário, já sabe, deve procurar um Centro de Ajuda mais perto de si ou ligar para a linha Amigo 24 Horas. Ajude-nos a ajudar quem mais precisa.